Fala rapaziada, tinho dos coleira família, hoje eu tô mostrando um vídeo pra vocês Femando trinca-ferro com a fêmea aí família, certo? Aí já dá pra vocês verem aí como que tá A fêmea é da gaiola branca né, e o macho é da gaiola normal Você tá afirmando um com o outro aí rapaziada, ó, parece que tão brigando, mas, ó lá o macho que tá na cara dela Você tá afirmando rapaziada, porém família, a gaiola não tá colada pra eles não se machucar E tem um papelão ali, ó, entre eles, ó lá o macho que tá na cara dela Família, amanhã a gente vai colocar aí pra dar uns cantinhos né, segue no Instagram aí, quem não segue né Tinho dos coleira, amanhã vai tá o calor aqui em São Paulo e a gente vai tá puxando trinca-ferro Então eu tô enfirmando ele aqui, tá tomando um protovite ali na água, certo? Isso é um filhote que a gente tem uma fêmea, vai fazer dois anos Olha lá, esse é um boiadeiro aí, ó Simples e fácil pra enfirmar aí, rapaziada Beleza, eu vou tirar aqui o papelão pra vocês verem Liga o barulho lá que minha filha tá bem nas minhas pernas aqui Ó, tirou o papelão Agora ela vai lá, ó, ó Rapaziada, o bicho fica como, hein? Tirar daí sai cuspindo o fogo Ó lá ele cantando Esse negócio de ficar pôr no celular, canto, entendeu? Machetando aí Nada como se tiver uma fêmea pra você Firmar ele aí pra ele tá cantando, ó lá, ó Aí eu deixo aí, mais ou menos aí uns três minutinhos Vai ser uns três minutos dos vídeos Depois eu tiro, entendeu? Tiro daqui, coloco ele em outro lugar E amanhã o bicho tá como? Ver outro, trinca-ferro, gosto de fogo Ó, cantando na cara da fêmea Ó lá, ó Ó, a fêmea é valente, rapaziada Vem em cima Aí, ó, cantando Quem gostou, deixa aquele like, inscreve no canal Segue nós aí no Instagram Tim dos Coleira, né? Aí, rapaziada Tá cantando, baixinho, respeitando a fêmea Deixar uns três minutinhos de vídeo aí Aí depois eu já tiro ele Já coloco ele do outro lado Ele já vai abrir o canto Porém, isso aí vai ser no segundo vídeo, rapaziada Vou mostrar pra vocês amanhã O bicho cantando, hein? O banhadeiro Deixa seu like, rapaziada Ó A gente tá fazendo mais vídeos como esses E não abandonar o vídeo de pássaro Certo, rapaziada? Então, ó lá Ó como que tá Tá cantando, família O bicho tá com Cantando a cara da fêmea Femando, femando, rapaziada Tamo junto, quem gostou Quem ficou até no final aí do vídeo Que Deus abençoe Beleza? É, nóis, rapaziada E femando, clica a ferro Tá cantando Fêmea é valente Se pôr ele lá dentro com a fêmea A fêmea dá um cacete nele Acaba com o passarinho Então não pode Tem que tá deixando esse espaço aí, rapaziada Mais ou menos aí Vou mostrar pra vocês aí Três dedos Pra eles não se machucarem Beleza? Tamo junto E é nóis